Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo ponto com É o seguinte, eu agora vou fazer um vídeo bem curto, eu ia fazer uma mini live Mas eu resolvi não fazer essa mini live porque ia ser bem curta E também são agora 5 horas da madrugada, não valeria a pena vocês não estarem acordados Apesar de que o horário Manaus é uma hora a menos que Brasília Seguinte, o que importa aqui, teve um amigo aí, que é um amigo mesmo, é um parceiro, é um seguidor Que perguntou, pô cara, mas como é que eu faço para ter componentes eletrônicos aí A disposição lá para que eu possa ter vários componentes e tudo mais E aí eu falei para ele o que eu vou falar para vocês aqui agora Inclusive ele até me recomendou gravar essa live, que não é uma live esse vídeo Mas é o seguinte pessoal, quando eu comecei no mundo da eletrônica, que faz exatamente agora mais de 15 anos Eu também não tinha muitos componentes eletrônicos porque eu estava estudando E na minha época não tinha nem internet ao dispor como temos hoje em dia Ou seja, eu dependia da revista, do livro e por aí vai E graças a Deus Newton Braga existia lá E eu digo, não que ele tenha ensinado isso que eu estou querendo falar aqui agora para vocês Mas a partir dali, das revistas do professor Newton Braga Que Deus o tenha não, mas que Deus o tenha sempre, ele está vivo Mas é o seguinte Foi a partir dali que eu pegava componente quebrado Ah, quebrou a fonte do meu computador, como essa aqui é uma fonte de PC ATX Ah, queimou a fonte tal, ou queimou a lâmpada tal Essa aqui nem tinha na época, essa aqui é uma lâmpada de LED Mas eu fui, a partir daqueles momentos lá, pegava o ferro de solda Sugador Ah, mas que sugador, Rodrigo? Basicamente pessoal, sugadorzão lá, e ó Esquentava e Pá, 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 pá Ia dessoldando os componentes que eu julgava mais interessantes Que naquela época eu nem sabia, que não era interessante guardar capacitor eletrolítico Por quê? Porque esses caras aqui perdem o eletrólito Eles secam, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo Então, uma das melhores formas de você começar a gerar o teu estoque O teu gaveteiro de componentes eletrônicos, tá? É a partir de uma sucata Sucata E o serviço de solda e dessolda Ou seja, a partir daqui, para vocês verem o que eu já dissoldei Tá aqui, ó Olha aí Tá escrito o que aqui, ó Sucata Componentes E aí, ó Tem um pouquinho aqui já, ó Só de sucata Beleza? Ah, mas Rodrigo, você falou que capacitor eletrônico não era bacana Exato, mas como eu tenho Eu disponho aqui na bancada De um medidor de resistência série equivalente Além de capacímetro Eu consigo saber se esses caras ainda servem para alguma coisa Para protótipo Nunca, não e nunca jamais para produto final Beleza? Mas é isso Então, a partir daqui A gente consegue juntar já Um pequeno estoque A gente vai O ideal é É ir identificando Que eu não fiz aqui Tá? Porque ainda são poucos Mas essa é a bacana Essa é a ideia principal Outra dica para esse Para quem também é no início Ninguém tem chance de comprar os gaveteiros Também É um detalhe importante Para vocês verem Isso aqui é um topware Que eu uso de gaveteiro Mas para quem não tem condição De ter um gaveteiro assim, pessoal Nada melhor Do que vocês terem imaginação Ou seja Potinhos Vidrinhos Você pegar uma caixa de papelão Corta outro papelão Como eu fiz no meu início Corta o papelão E monta algo como isso aqui Uma caixa de sapato Pronto Corta papelão Cola E divide Foi assim que foi o meu início Aqui Isso aqui nem existia na época Mas beleza Então essa é a ideia principal Exemplo Aquelas bancadinhas Ninguém diz que é de sorvete Para vocês verem Aqui tem vários componentes Aqui é feito de sorvete Para você ver Até hoje Então é isso que a diretora está falando E aqui Agora Eu vou dessoldar Componente daqui Vou utilizar já A nossa pistola Dessoldadora Aqui da Ikari Para quem não sabe Eu vou deixar um card no canal O review dessa máquina É bem bacana Estou utilizando ela Para quem está acompanhando O canal Desde sempre Vou dessoldar Tipo É Pá 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 E é o seguinte É Vou mostrar para vocês agora O que depois de vocês terem Já componentes guardados E virem comprando mais Minha dica final Por exemplo Nosso amigo aí Chamado Alan Perguntou Cara Isso aí Pronto Ele perguntou Nesse contexto Eu falei assim Não adianta você pegar X reais E comprar vários componentes Porque Nem tudo aquilo que você comprar Vai ser o que vai chegar para você Para consertar Que é como eu funcionei aqui Desde o início da bancada Então cara É o seguinte O dinheiro que tu comprar Você não compra tudo Naquele componente Varia Mas agora compra Três de cada um Ah Queimou por exemplo Esse termistô aqui Esse NTC Compra três dele Assim tu usa um Fica dois guardado Ah Capacitou Compra três Ou cinco Ou dez Se tu tiver grana E deixa guardado Porque assim no final O que que acontece Vou mostrar para vocês Tá vendo aí pessoal É isso que eu mostro para vocês Que no caso é a diretora Do teto ao chão Não são muitas Mas Numerei Estão todas aqui Diretora mostra aqui Identificadas Estão aí Identificadas Ok Temos resistor Temos tudo Mas aqui Tudo aqui É novo Nesse conjunto Tudo aqui é novo Tá E por aí vai Então pessoal Isso aqui é para trabalho Para consertar equipamento Dos outros aí Dos outros No bom sentido E a partir Daquilo que a gente começou Vocês conseguem observar A gente firma Outros gaveteiros Como tem esses aqui também Porque já não cabem mais lá E a gente só tem mantido A numeração Para a gente saber o que tem E o que não tem Então pessoal É isso Eletronicapratura.com Com vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau